A CIDADE NO BRASIL Parece que foi ontem que nós nos conhecemos aqui no Bom Vivã É verdade, ainda vejo você entrando e nossos olhares se cruzando E depois a gente se encontrando novamente, mas dessa vez na rua Você me viu Ah Ronaldo, você se lembra de tudo Claro, como eu poderia esquecer do dia em que conheci a mulher da minha vida Quero ser feliz para sempre com você Isso é tudo que eu mais quero Eu preciso ver os convites que você fez Patrícia, eles ainda não estão prontos Ficou bom Não acredito Cadê o desenho? Que desenho? Como você é insensível, eu te disse que queria aquele desenho Eu arrumo Você não se importa com os detalhes do nosso casamento Como pode fazer isso comigo? É que você tem um gosto melhor Vocês homens são todos iguais Sempre com desculpas para seus erros Patrícia, meu amor, volte aqui Eu conheci uma garota Patrícia, estou muito preocupado Será que vai dar tudo certo? Claro Ronaldo Nossa família e nossos amigos virão Será um dia muito especial e inesquecível para a gente Acho que era você quem tinha que ficar ansiosa e preocupada com o casamento Não eu, eu sou homem A meteorologia marcou chuva para hoje Ah, essa não Eu não comi na panela quando era criança Você comeu amorzinho? Comi várias vezes, mas acho que isso não tem nada a ver Ou será que realmente tem? Não se preocupe Meu Deus, que nuvens escuras são essas? Vamos nos casar nem que chova canivete Obrigado Senhor Pelo tempo bom e por nada Nem chuva nem sol Atrapalhar este dia tão especial para todos nós Que estamos aqui presentes hoje Ao longo de anos Vimos o amor das crianças crescer de amigos a namorados Até chegarem a noivo e noiva Quem tem algo a dizer contra o casamento? Tch, perdi minha filhinha Ó as alianças, sim Ronaldo Você aceita a Patrícia como sua esposa Para amá-la, honrá-la e cuidar dela pelo resto da vida? Eu aceito Patrícia Aceita Ronaldo como seu legítimo esposo? Eu aceito E abadabadu Então, com os poderes me dados pela igreja Eu vos declaro marido e mulher Pode beijar a noiva Hum... O que é isso? Kiss me Out of the bearded barley Nightly Beside the green, green grass Swing, swing Swing the spinning step You wear those shoes And I will wear that dress Oh, kiss me Beneath the milky twilight Lead me Out on the moon Lift your open head Strike up the band And make the five lives dance Silver moon sparkling So, kiss me So, kiss me Mas aは